E aí pessoal, estamos aqui na oitava-feira de troca de sementes crioulas realizadas pelo IPA. Estamos aqui com um standzinho, seu Nildo da Batata, lá do sítio Batinga, de Jucatim, Pernambuco. Ele mostra aqui as sementes da batata dele. Cada um traz umas sementes. Nós viemos de San Aron e trouxemos sementes de fava e de milho branco. Está aqui com minha mãe, para trocar. Minha mãe já trocou um pouco de sementes da gente por Moringa de San Aron, a gente vai plantar Moringa em San Aron, se Deus quiser. Aqui, olha. Mas eu quero a rampa levá-lo para fazer. Começar multiplicando e levar isso aqui. Quando tiver o roteiro de laboratório, ele vai nos chamar lá em cima, para refazer a diferença. Mas quem sabe o que conta o roteiro lá no roteiro, o que é? Não, quem toma comida, porque ele é diretor de pesquisa. Ele sabe, ele, se eu for a ver, ele sabe o que vai fazer. Esse aqui é o seu Nildo da Batata. É isso, pessoal. Mais um vídeo. Estava lá, você teve a aula? ias! Associação! Tchau! Tchau! Obrigado.